Olá, agora uma mensagem positiva. Uma paciente de Bragança Paulista que estava internada na Santa Casa teve alta depois de ficar quase 20 dias internada. A unidade gravou um vídeo com ela e um depoimento que mostra que sim, vamos vencer o coronavírus. Olha só. Eu, Gisele Basti Dalbianco, peguei o Covid-19, mas estou aqui para mostrar que é capaz, tem cura. Tipo assim, foi uma luta difícil, não foi fácil. 20 dias no hospital, lutando, falta de ar, mas estou aqui à prova para mostrar para vocês que tudo é possível. Eu agradeço a equipe, em especial para o Luiz Cezanini, que foi um anjo na minha vida, que me deu muita força. Eu agradeço também toda a equipe, Santa Casa, todo mundo. Meu marido, em especial, também, que ficou do meu lado dia e noite. Minha mãe, meu pai, preocupação, meus familiares, todo mundo. Eu quero que vocês, tipo assim, lutem. Sou prova disso, que é uma doença, mas tem cura. Não é fácil a luta, mas eu sou a prova viva, que estou aqui, estou indo embora para minha casa agora, depois de 20 dias no hospital. É isso então. Hashtag Fique em Casa para Todo Mundo e a qualquer momento a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho